Fala galera, Debus aqui pessoal e hoje estamos aqui gravando um guia completo para vocês dos aviões alemães. E bom, vamos lá. Primeiro de tudo lembrando que é um Cloud Host, está na descrição se você quiser alugar um TS para vocês, jogar com seus amigos e clã. Está lá vários preços excelentes para vocês, vários e variados pacotes, assim como todas as minhas redes sociais. Bom, vamos lá. Dito isso, vamos que vamos aqui. Vamos começar. Tier 1, clássico, clássico, clássico. Eu vou ser mais objetivo dessa vez. Eu vou recomendar os aviões que eu acho mais interessante de vocês jogarem, tá? Lembrando que você passar de nível, de tier, se você quiser sair do tier 1, rank 1 para o rank 2, você precisa ter 6 aviões pesquisados em cada rank para você ir avançando na linha. Bom, vamos lá. Diretamente aqui. Começando, para mim, o melhor avião tier 1 é o BF-110C4 Heavy Striker Strike Fighter Interceptor. Obviamente, bom para derrubar Bomber, claro, mas ainda assim é um avião que faz bastante curva. É... Acho que faz até mais curva que alguns búfalos lá dos americanos, se não tenho certeza. E o armamento pesadíssimo, 2,20 milímetros para o tier 1, é muita fucking coisa. E faz muito bom. Tanto que ele tem batorret de 2.3. Lembrando que tem aqui, ó, rank 2 com um batorret de 1.3, matchmate, não é verdade, matchmate. Então, é um avião excelente, pessoal. Usem, upem com ele, upem ele também. Tanto que ele está espadado aqui, você vê uma espada aqui, está vendo? Um ice, não é bem um ice, né? Mas espada, então, porque ele está todo upado. Por isso que você vê esse simbolozinho aqui no fundo. Depois dele, você tem um MC-202 Full War, que é um que começa a trazer... É um fighter alemão, perdão, um fighter italiano, uma linha alemã, que tem uma boa performance também, armado com 4 metradoras, 2.50 e 2.30. É, são as bredas safadas, formadas as bredas safadas, que... É safate, mas safadas porque, né, é tiro pra porra para tu causar algum estrago, infelizmente. Bom, e depois disso, você tem o J-86, que eu fiz um vídeo com ele gravado recentemente. Foi um avião excelente também, vale a pena você estar upando, tá? Pegando ele também, com certeza. Pra galera dos Bomber aí, quem gosta, J-88A1 pra Bomber. E a Henshaw sempre vai ser essa ali, porque realmente alemão não tem Bomber muito bom assim. Tem o BV-238, que é um Bomber grande, bom também. Bem, cheio de defesa, mas... É, prêmio. Então, se você quiser pagar por ele, vale a pena. Porque ele é Rank, vale a pena não, né? Ele é Rank 2, mas vale a pena você pesquisar até, se não me engano, os aviões do Tier 2 e Tier 3. O Tier 4 já tem penalidade pra pesquisar. Vamos lá, voltando. O resto, o Rancho 112V5, na verdade, o Rancho 112B0A0, os dois, né? Sim, os dois possuem canhões 20mm, mas são meio duros pra curva e tem pouco, o motor não é tão bom. Mas, quem quiser se aventurar, fica à vontade também. Vamos lá, partir aqui. Ah, antes de partir, lembrando, né? Os estuquinhas também. Os estuquinhas, medium bombas, dive bombas, mergulhadores de mergulho. Mergulhadores de mergulho, não. Bombardeiros de mergulho. Aquele que você... Não sei se você vai lembrar, mas que tinha... Na hora que ele mergulhava, tocava uma... Uma sirenezinha. Essa aqui, ó. Ele tem dois hélices aqui, que elas assobiam e fazem aquele barulho... Não, eu vou fazer barulho não, que é muito feio. Mas é aqui, essas sirenezinhas aqui, muito boas. Esse aqui é o primeiro que temos aqui, armado com 2.792 e uma torre de defesa também com o mesmo calibre. Bom, vamos lá. Tier 2. Tier 2 começam já a chegar ao lendário 109. A versão B1 dele possui apenas 3... Não, duas, perdão. 7.92. Muito difícil essa arma causar algum dano, infelizmente. É complicado. Assim como o Henschel, sem D1 também. Possui 3, ao invés de 2, possui 3. Tanto que ele é Tier 2 com um matchmake bem baixo, de 1.3. Igual ao do CR42, por exemplo, do Henschel 112. Então, mesmo sendo o Tier 2, matchmake baixo por causa do armamento fraco dele. Motorização... É o primeiro. Não é um 109A, mas é o B, versão B já. Mas ainda assim, não está todo upado, como vocês podem ver. Mas ainda assim, deve pegar uns 500 por hora, um motorzinho bom no matchmaking dele. Ele está excelente em questão de motorização, sem dúvida. Seguindo aqui a linha com o Fighters, o 109, óbvio, versão E. E o 109, versão F. F1, F2. F1 aqui, com armado com 20mm, no ponto analista. Que vai ser, basicamente, até o F4, o armamento padrão. A velocidade máxima lá é 614, vocês podem notar. Motorização boa também, um matchmaking de 2, battle rating, na verdade, de 2.3, excelente também. E temos o F2, que tem a mesma motorização, vocês podem notar. Mas ainda assim, tem um caiu de 15mm, tem mais munição. Ao invés de ser 60, tem 200, mas não caiu de 15, não 20. E as 7.92 MG17 dele também. E o 109, a E3, por exemplo, o E1, eu vou falar para ignorar, porque... É... 4... 4 metralhadores MG17. 7.92mm também. São 4. Já começa a fazer um estragozinho, mas vai para o E3, que começa... Que é o clássicozinho ali, de Dover, do ataque aos alemães da Dover, enfim. Com canhões de... Dois canhões de 20mm e as metralhadoras MG17. O B4 também, mesma configuração. 2,20, nas asas. E... MG17. Aqui a gente começa também os 109... Perdão, 190A1, né? Fighter, 2,20 e 4 MG17. Já bem, faz um estrago bom. Era... É um fighter, mas é um fighter Energy Fighter. Eu vou explicar. O conceito de Energy Fighter, pessoal, é basicamente o seguinte. É o avião de boom and zoom. Boom and zoom é a manobra onde você tem mais altitude que o seu inimigo e você ataca ele usando a vantagem da altura, mergulhando sobre ele, fazendo o ataque, derrubando ele ou não, ou... Você... Ou não. Derruba ou não. Pronto. Depois da passagem, você usa toda a energia que você ganhou, e a energia entenda é a velocidade, que você ganhou com o mergulho, subindo novamente para poder recuperar a altitude. E os 109 e 190 nesse jogo são basicamente aviões disso. O 109 na vida real, ele era mais... Ele também batia de frente com o Dogfighter, como o Dogfighter contra o Speedfire e etc. Mas o 190... Também, alguns 190 também, mas no jogo é basicamente Energy Fighter, tá ok? Bom, Durniel's Attack Heavy Fighters aqui, ó. 4, 20mm também, é isso aqui, interceptador de Bomber também, grande. O avião é grande, o 117 é grande, então é um pouco complicado para você... É... Como é que eu vou explicar? Para você realmente fazer um Dogfighter contra um avião do mesmo Matchmaking para você, um avião menor que um avião que é um Fighter, né? Lembre-se disso, ok? Ground, lembrando que Ground Strike faz muita experiência. Não faz a mesma quantidade de dinheiro, mas faz muita experiência. Fica a dica para vocês. Quer ocupando linha, preocupação não é ganhar dinheiro e sim ocupar linha. Ground Strike faz bastante, fica a dica, beleza? Bom, durei esse o J1, J2, J2 agora também a mesma configuração, somando basicamente a pintura e provavelmente a motorização. Vou só adentrar um detalhe para vocês. Essa linha vermelha é o seguinte. Os aviões que você tem aqui que não precisam dessa... Que não tem a linha vermelha, que por exemplo... É... Acho que quase nenhum aqui. É, quase nenhum. Bom, de qualquer forma, tipo assim, eu não posso comprar... Ah... Não sei, agora... Ih, porra, botou errado. Não sei porque agora eu posso botar vermelho, sendo que... Né, eu tenho todos os dois aviões aqui. Enfim, acho que foi por causa de antes. Isso aí é recente também, eu já tinha pesquisado tudo. Bom, vamos lá. Estuquinhas. Estuquinhas D3. Ainda mesmo a configuração da anterior. Dois MG17, minha torre de defesa. Lembrando que também a configuração de payload de bomba é o que muda. Tanto que o... A versão G1 dele, além de carregar os canhões de 37 também... Não, na verdade ele não carrega bomba. O outro G2 também, os canhões de 37, é a versão D5, né? Exatamente. D5 que possui lá o payload de bombas de 250 na asa, 500 de quilos aqui no meio. E são lançadas de forma... Porque isso aqui tem uma alavanca, é bem bonito isso aqui. Essa alavanca, ela joga a bomba, impulsiona a bomba. É bem legal isso. Não sei se no jogo isso funciona assim, mas enfim, é bem bacana. E ele também possui dois canhões de 20 milímetros na asa. Pois é, tiraram as MG17 com o armamento primário e botaram 20 milímetros, o que é bom. Se eu não me engano, aqui temos o F200 Condor. Um avião grande também, com quatro doutores de defesa. De MG15, na verdade, mas o calibre é o mesmo da 7.92. E possui, pode jogar até 250 quilos de bomba. Quer dizer, seis bombas de 250 quilos, dando o total, assim, de uma tonelada e meia de bomba. Ok? Bom, partindo aqui pra próxima linha, do Rank Tank Real. Aí vem o clássico, os melhores 109 que você vai poder jogar na sua vida. São o F4 Trop, F4, F4 Trop e G2 Trop. Na minha opinião, tir por tir, assim, entre 2, 3 e 4, são os 109 mais divertidos de jogar. E que você consegue fazer um grande estrago, mesmo contra o Spitfire voando na estratosfera. Então, sabendo jogar muito bem com esses aviões aí, vai fazer bastante diferença. Eles possuem também a opção, no caso aqui, vocês vão reparar. Ele pode usar o canhão de 20 milímetros aqui. Aqui, as MG17, aqui no nariz, junto com o canhão de 20 e você pode ter a opção de carregar pods de canhões. No caso aqui, são dois pods de 20 milímetros, tendo, então, três canhões de 20 milímetros. Bom, né? Bom, 195, mantendo ainda a ideia de... Lembrando, na verdade, não mantendo, mas lembrando a ideia de Energy Fighter. Tanto a versão A5, como a A5U2 e U12, são bem para isso, mas lembrando que o armamento deles mudam. A U12 possui aqui, dois canhões de 20 e dois 7.92, a MG17. E aqui, a U2, dois canhões de 20, né? Eu tento que... Ah, não, o Match Make é o mesmo. Pensei que era... Battle Rate é o mesmo, pensei que era o menor. Não tenho esse avião. Deixa eu ver aqui. E, não, também não pode colocar pods de canhões nele, então, vai ser só dois 20 milímetros, mais nada. Mas, possui 500 projéteis, contra também 500 projéteis, é... Enfim, o armamento é um pouco pior, mas, comparação, provavelmente, a motorização deve ser melhor ali. Não faço ideia por quê. Bom, aqui a gente começa, finaliza a linha dos dois dias de 2017 como Heavy Fighters, tá? Ainda assim, com quatro de 20 milímetros de torre, etc. Duas torrezinhas de 13 milímetros. E a MG-17 de 7.92 também, junto com os quatro pra atacar ground. Lembrando, ground, ground, pois é. Mas, aqui, também, ele já começa como a interceptador de bom... Não vou falar que interceptador, porque não é um avião rápido, mas serve pra poder derrubar bombers, porque tem alto poder de fogo, mas, ainda assim, é um avião muito grande. É... M-410, né? Estamos, temos ele aqui, começando aqui. Esse, sim, é pra derrubar, também, bombers. Então, Heavy Fighter Interceptor, rápido, também. Então, fica a dica pra vocês, se vocês gostam desse estilo. Temos a linha dos Rancho 129, o famoso bico de pato. Temos aqui, ground... É basicamente, basicamente não, tá vendo ali. Attacker. É pra ataque ao solo. É... 20 milímetros. Dois 20 milímetros. E 279.2. Na verdade, 7.92. Bom armamento, boa quantidade de munição, também. Ground Striker. Lembrando que, a... Modificações, ele não pode carregar bombas. Ele pode carregar pods de... De canhões. Mas, não de bombas. Pode usar até 37 milímetros, também, dos Stuccas. A versão B3, guys, é a versão mais curiosa. É bastante utilizada, também. Que é o que tem o canhão de 75 milímetros. BK 7.5 centímetros. É isso aqui. É... É um avião ultra pesado. O motor não aguenta muito bem a sustentação dele. Então, tipo, é bem difícil você jogar com ele. Mas, consegue fazer um estragozinho. Contra Ground Strike. Principalmente, bot, né. Porque, contra player, é mais difícil. Você causar... Perfurar, matar um cara. Pode até matar Sherman com ele. Porque Sherman, né. Papel. Manteiguinha. Agora, é mais chato com os outros tanques. Mas, de qualquer forma, vale a pena. É divertido. Se você quiser, segue por aí. Aqui, temos alguns jogos de Dornilha 17. A versão E4, K1 e M1. Que vai chegar no Tier 4. Que são Bombers. Né. Pra quem gosta, é aquela. Não tem nada contra. Mas, eu não gosto. Então, fica aqui. Não gosto pra um desses Bombers. Fica aqui, então, a minha opinião. Mas, pra quem gosta, pode seguir. Tudo tranquilo, né. Pouca bomba. Pode ver ali, ó. 4,250. Ou seja, uma toneladazinha só. É... Mas, pode carregar, provavelmente, acho que outra... Customização, não. Pode carregar até outro payload, né. Torpedo, 4 de 1000. É, pode carregar até 4 toneladas de bomba. Pra vocês terem maior informação. 4 toneladas de bomba, ok? Bom, partiu. Rank 4. Rank 4, 109. São excelentes, 109. A linha G e o K4. São... 109 excelentes. Não são... Não curvam bem, mas de motor, de potência, é... Absurdo. É animal. É muito boa. Ah... Todos eles estão armados com pods. Menos o G14. Não, na verdade, até o G14 também. Tá armado. Os 3 estão armados com pods. O G6 pode ter ali, ó. Como vocês estão vendo. Mas, são 3 canhões de 30 milímetros. Pra realmente derrubar bomba. Ele tava usando... No último disco que ele tava usando pra derrubar bomba. Espadadão, ele. O G14 também, 3,20. E o G10 pode usar... Tem já, no caso, ao invés de ter os MG17, de 7.92. Tá usando já as 13... As MG131. Que são as MG de 13 milímetros, cara. Pois é, mas ainda assim, 13 milímetros não são as .50 americanas M2. A M3 é zoada, lembrado disso. Vocês vão falar disso daqui a pouco de novo. Mas esses 13 milímetros... Taca fogo quando é traçante, ó. Eu achei que tem mais chance de tacar fogo quando é traçante. Minha opinião. E agora é o seguinte. Além desses 109 excelentes. Eu vou falar pra mim. Eu acho que vale muito a pena ressaltar que... D9 e D12. Eu acho que estão aí... Como Energy Fighters. Os melhores aviões do TR4 pra jogar. Apesar que, felizmente, o D12 também é torrente de cair contra as Early Jets. O que significa Early é cedo. Jatos cedo, mas... São os jatos iniciais, né. Então, é... Fica um pouco complicado. Pra ele. Mas, ainda assim, um excelentíssimo avião. Né. 2,20 milímetros e 1,30 milímetros. Muito bom. E aqui temos um D9 também. Com 2,20 e 2,13 também. O poder de fogo é excelente contra outros Fighters. Então, avião rápido. Deveria ser ágil. Deveria fazer uma curvinha melhor. Mas, infelizmente, o Gajin não permitiu pra manter o balanceamento. Acredito que seja isso. Três versões de 410 aqui. Uma dela com 2,30 e 2,20, né. Pra inter... De novo, de novo. Presta atenção. Interceptor Heavy Fighter. Bomber. É focado em Bomber. Ele não faz curva contra o Spitfire. Aqui tem bastante Spitfire, P-51. Entre outros que vão te dar... Yak-3. Que vão te dar dor de cabeça em curva. Então, você não é um... Lembre. Você não é um avião que vai fazer curva. Você pode pegar ou derrubar uns aviões desses. Sem dúvida. Quando ele estiver distraído atacando o teu amigo. Você pode defender. Agora, quando você estiver com algum desses aviões na sua cola. Tenta fugir. Só foge. Sabe? Porque não faz curva que já era. E aqui os modelos de 50mm, pessoal. Que pode estar... Justamente esse canhão era pra derrubar os B-17. Naquela época. Então, as duas versões aqui com canhões de 50mm. O Tico jogou muito bem. Mas não com esse. Com o 262 que eu vou falar daqui a pouco disso. Pra vocês. D-13 como premium. Excelente avião também. Apesar do 6.0 Metal Hate. Assim como os dois TA-152. São aviões interceptadores. Olha só. Interceptor. Que poder de fogo altíssimo. No caso do H1. 2-20, 1 de 30. E do C3. 4 de 20 e 1 de 30. Pois é. E o que falar dos dois Nia-335, pessoal. É um avião. Não sei como está hoje. Mas a última vez que eu soube. Estava quebrado. Um pouco. O Flight Model. Porque ele é um avião de dois motores. Um à frente e um atrás. Era para ser um avião muito rápido. E infelizmente não está dessa forma no jogo. As versões dele. A versão A0. Tem um canhão de 30 e dois de 20. Era um avião realmente. Um heavy fighter. Não vou dizer que era heavy. Mas era de fato um avião. De combate aéreo contra bomber também. E a versão A1 possui. Ao invés de 20 milímetros. Possui dois de 15. A Premium são três de 30. Dois de 20. E pode carregar bombas também. E esse também pode carregar bombas. Ok? Então vamos lá. Agora fechando aqui. Recomendando aqui os jatos. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Recomendar os melhores jatos aqui. A diversão certa. É o Horten. É uma asa. Lembre-se que o Horten. É nada mais nada menos que uma asa. É. Mostrar para vocês aqui. É uma asa. Tá? Não é um avião só. É uma asa com dois motores. É. Ele curva bem. Com baixa energia. Com baixa velocidade. Ele curva bem. Mas tem que tomar cuidado com a força G. Senão você vai quebrar o seu avião. Os canhões. São dois canhões de 30 milímetros. Que destroem tanques. Mediam tanques no mapa. Com facilidade imensa. Imensa. É um excelente Ground Striker. No jogo. Tá? No jogo. Se voou na vida real. Foi. É. Durante a segunda guerra. Com certeza. Pelos alemães ainda. Mas. Enfim. Tá aí pra vocês. Fica a dica. Pra Ground Strike. Ele é muito bom. Também serve como fighter. Funciona também. Com a velocidadezinha dele. Tudo padinho. Buracaninha. Fica legal também. São dois de trinta. Acertou trinta. Se não for Critical Strike. Se der puff. Você fica puto. Xinga gajinho. Mas se acertar. É Critical Strike. Ou morte do inimigo. Fato. Vale a pena. O que não vale a pena. Hoje em dia é 162. Porque infelizmente. É. Tem aceleração muito baixa. A motorização meio zoada dele. Tanto que tem batom de 6.7. Deveria ser 6.3 na minha opinião. Mas. Acho que todos os early's aqui são 6.7 mesmo. Mas é muito ruimzinho. Deveria ter uma matchmaker inferior. Na minha opinião. Comet. Jet Fighter. 6 minutos de combustível. Motor de foguete. Não é um motor jato. É motor de foguete. Combustível dura muito pouco. Ou quase nada. E fica para vocês. E fica para vocês. Provavelmente. Diversão de 6 minutos. Você pode cortar a velocidade do motor. Se zerar o motor. Você não vai gastar combustível. Se você deixar em 0%. Pode usar para planar. Manter a energia. E atacar. Porque ele vai subir muito rápido. E você vai ter vantagem. Eu sou armado. Estão armado com 2 de 30 milímetros. O avião. Sem dúvida. Vale. E rende muita brincadeira. E muito divertido. Sem dúvida. Tem que pesquisar. Assim como a versão 2.62 A1. Galera. Que é a primeira versão do Schwabble. Da Andorinha. 2.62. O Schwabble. Se não me engano. É Andorinha. Em alemão. E está praticamente todo pado aqui. Em questão de performance. Está todo pado. Os primeiros jatos. Já combatei na guerra. Também. Porra. Vale a pena. Você ter esse avião. Porque são armados com 4 de 30 milímetros. E tinha antigamente um evento. Que o voo das Andorinhas. Que era. Vale 2.62. Contra P-51. E os botes B-17. Você tinha que abater todos os botes. Só que o P-52 era muito bufado. Ali. Para poder acompanhar o 2.62. Mas enfim. É um avião muito divertido. Assim como as outras duas versões dele. Que armado. É o mesmo armamento. A diferença é que. A C1. Tem um motor de. De. Foguete. Para poder ajudar mesmo. A velocidade e tudo mais. Nele. Em geral. Porra. Fica animal a velocidade. Faz curva bem. Sobe bem. Para caramba. E a versão C2. Também. Que são dois foguetes de. Dois motores de foguete. Também. Um em cima de cada motor. Vou até mostrar para vocês aqui. Um motor aqui. Outro motor aqui de foguete. E os dois motores normais. Bem bacana também. E. Bom. Enfim. Voltando aqui para o 2.62. Esse aqui foi com o Tico. Fez. É. Esse. Fez esse na partida. Derrubando cinco. Aviões caças. Dentre eles. Bearcats também. Para deixar bem claro. Com esse canhão. De 50 milímetros. Marca 214. É. É para derrubar bomba. É. Ajuda bastante também. Mas esse canhão também. Bata. Bata. Abate. E mata fighters. Com facilidade. Fica a dica. Esse 2.62 A2 aqui. A segunda versão 2.62. Aqui veio do evento. Então. É basicamente. A mesma coisa que o A1. Só que com dois canhões de 30 a menos. Infelizmente. E a performance física dele. Assim. É a mesma coisa. Não muda nada. Mesmo com peso a menos. Arados. O primeiro arado é bem chato de jogar. É. Não tem armamento. É só. Três bombas de 250 quilos. Mais nada. Acabou. Já o C3 não. Tem dois motores a mais. E dois canhões de 20 milímetros. Para defesa. E também ground strike. E também carrega. Uma tonelada e meia de bomba. E não 750 quilos. Beleza. Enfim. E eu por último. Vou falar aqui do MIG. 15 do Série 13. Lembrando aqui. Por que que os alemães tem. MIG 15 e Série 13 Sabre. É. Basicamente. Para quem não lembra. Cai na prova do Enem. A Alemanha foi dividida. Após a segunda guerra mundial. Entre os soviéticos. E os aliados. Então a parte soviética. Acabou ficando. Obviamente. Com bases. E etc. Da área. Oriental. Com MIG 15. Com soviéticos. E etc. Por isso que tem aqui. E a parte dos aliados. O ocidental. Junto com os Sabres. Enfim. Por isso que tem aqui. Esses dois modelos. E essa camuflagem. Desse Sabre aqui. Que eu gosto bastante. Da JG 71. Muito bonita. Mas tem a camuflagem dele. Standard. Né. Meio. Né. Camuflada. Mas bem bonita também. Mas eu prefiro a JG 71. Linda. Linda. Bom pessoal. É isso aí. Eu acho que eu consegui mostrar bastante da linha. Falar bastante. E recomendar. Se vocês forem comprar algum avião premium dessa linha. Vale lembrando. Sempre Tier 3 ou 4. Tier 4. Sem dúvida você pode comprar. Tem peixão avião excelente. Também vale a pena. D13. Se você quiser fazer ground strike. Fazer bastante XP com avião premium. Que ainda dá um dinheirinho a mais também. Vale a pena também. Mas se eu não me engano. Ele tá com um pacote. Então infelizmente fica um pouco chato. Esse. O Rancho 219. É. Pra batalha mista de tanque. Você joga de tanque. Depois puxa pra esse avião aqui. Com os. 4 30mm. Você vai causar muito dano. Vai matar muito tanque também. Com esses 4 30mm dele. Que é absurdo. E no Tier 3. Você pode. Tanto com o P47. Que eu já falei. Do vídeo anterior. Do Guia Americano. Ter um 5-4. Mais ou menos. Não vou. Né. O armamento dele é bom. Mas. É. Não. Não é um turn fighter. Então. Nem tem tanta energia assim. Nem tão energy fighter assim. Mas enfim. É isso aí guys. Fico aqui. Um abraço pra vocês. Valeu. E faz.